Aí galera, esse é o funk do xixi Eu faço xixi na cama, é difícil segurar Sonho que tô no vazinho e ele vem devagarinho É quentinho, é quentinho, é quentinho, é bem quentinho É quentinho, é quentinho, é quentinho, é bem quentinho Quando acordo na preguiça, minha cama tá molhada Não foi chuva lá do céu, eu acho é que vazou da fralda É quentinho, é quentinho, é quentinho, é bem quentinho É quentinho, é quentinho, é quentinho, é bem quentinho Chato é de madrugada, quando tenho que acordar Pra fazer o meu xixi, sinto vontade de chorar É quentinho, é quentinho, é quentinho, é bem quentinho É quentinho, é quentinho, é bem quentinho Todo mundo faz, todo mundo faz, a babá já fez, o vovô ainda faz Não faça drama, eu fiz xixi na cama Não faça drama, porque eu fiz xixi na cama Não faça drama, eu fiz xixi na cama Não, não faça drama, que eu já fiz xixi na cama Eu faço xixi na cama, é difícil segurar Sonho que tô no vazio e ele vem devagarinho É quentinho, é quentinho, é quentinho, é bem quentinho Quando acordo na preguiça, sinto a cama bem molhada Não foi chuva lá do céu, vazou da fralda É quentinho, é quentinho, é quentinho, é quentinho, é quentinho, é quentinho, é quentinho Chato é de madrugada, quando tenho que acordar Pra fazer esse xixi, sinto vontade de chorar É quentinho, é quentinho, é quentinho, é bem quentinho Levanta a mão quem faz xixi na cama Sim, todo mundo faz, todo mundo faz, a babá já fez, o vovó ainda faz Todo mundo faz, todo mundo faz, a babá já fez, o vovó ainda faz Todo mundo faz, todo mundo faz, a babá já fez, o vovó ainda faz Todo mundo faz, todo mundo faz, eu quero Não faça drama porque fiz xixi na cama Não faça drama porque fiz xixi na cama Não faça drama porque eu fiz xixi na cama